Música na série. A LF ocasionalmente, tocava instrumentos musicais na série, adicionando uma camada adicional de talento ao personagem e habilidades de cozinha. A LF era um cozinheiro habilidoso, apesar de suas experiências culinárias únicas, e frequentemente preparava pratos estranhos e engraçados referências a celebridades. A LF fazia referências a várias celebridades e figuras históricas ao longo da série, adicionando um toque contemporâneo aos episódios Valecimento do Dublador. Mario Jorge Montini, o dublador brasileiro de A LF, faleceu em 2019, deixando uma marca do Dublador.